Eu pego Covid, é uma época antes Covid, e eu te ajudo a morrer! Mas o suspiro da minha cara! Estou no fim da desculada! Eu te juro a morrer, eu te ajudo a morrer! Eu te ajudo a morrer, não achim para te esconder! Deixe em cama, corpo doente! Tenha memória, dá que ela atender! Vila de espera, conta de tempo! Vênios acabaram, será que eu aguento? Eu te juro a morrer, você não vai sofrer! Eu te ajudo a morrer, não achim para te esconder! Vamo no limite da loucura! Sai de perto, puxa das ruas! Vamo no limite da loucura! Sai de perto, puxa das ruas! Não 시�ela e hyvä calma na roupa… Vamo no limite da loucura! 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 Da minha vida E é o que lê Que lula-se que faz É o seu filho Que não tem busca É o seu cartão Que não tem o filho da busca É o seu mundo A morrer É o seu corpo Que só tem o seu poder É o seu filho A morrer A morrer A morrer A morrer A morrer